Quase 4 meses atrás, eu postei um vídeo aqui no canal, reagindo junto com vocês As diferenças em alguns detalhes do CS Source para o CS GO No CS Source, a Valve queria trazer muito mais realismo ao jogo Porém, ela não tinha tanta experiência em otimização E o CS GO, mesmo sendo um jogo superior, um jogo mais recente ao CS Source Alguns desses detalhes que tinha no CS Source ficaram apenas lá Principalmente por questão de desempenho, né? O CS, ele conseguiu ser muito mais realista e ter um desempenho muito legal Graças a esses pequenos detalhes Que detalhes, cachorro? Eu não tô afim de ver o seu vídeo de fevereiro Eu quero que você se f... Fala um pouco sobre Resumindo, no CS Source, sabe aquele extintor que tem no mapa da Nuke? Então, se você atirasse nele, ele começava a vazar Aí começava a sair ali a fumaça branca do extintor Eita porra! No CS GO, você atira, joga a granada, dá tiro de alco e nada acontece É menos realista, porém, pro game é melhor Outro exemplo, no mapa da Trem, no CS GO Se você atira naquelas lâmpadas que estão penduradas Elas não se mexem, elas ficam intactas No CS Source, elas se mexiam Tudo isso por conta de otimização Naquele vídeo eu foquei nesses detalhes Hoje, junto com vocês, eu estarei vendo a diferença de cada arma De cada CS que fez sucesso Então, vamos pegar, por exemplo, a Glock Nós vamos ver como foi a Glock no CS 1.6 No CS Source Como é no CS GO Animação de saque, tiro, recarregar, tudo Esse tipo de vídeo, para pessoas como eu Que começou no Counter Strike, já no CS GO E não no 1.6 ou no Source Esse tipo de vídeo, ele serve de aprendizado Para quem jogava CS Source 1.6 É pura nostalgia Vem comigo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 CS 1.6 Versus CS Source Versus CS GO Créditos total aqui, rapaziada AOHS Top É um canal gringo Ele com frequência faz esse tipo de vídeo Que eu, pelo menos, acho muito legal Então vamos assistir juntos aqui CSGO.net Na hora de depositar, utilize o cupom LORE E ganhe 40% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Vamos lá CS 1.6 Counter Strike Essa é a Glock Glockzinha Nossa, CS 1.6 era muito feio, né mano? Aqui é a do CS Source E a do CS GO Ah mano, CS GO Muitos defendem que é o melhor CS de todos os tempos Melhor até que o CS 1.6 Aquela rapaziada que é um pouco mais apegada ao passado Já discorda disso Eu não vou opinar porque eu joguei só o CS GO Se você jogou os dois, comenta aí Você prefere o CS 1.6 ou o GO? Óbvio que o CS 1.6 foi mais importante pra história Mas o GO aparente assim jogou muito melhor Não tem o que falar, cara Ó, USPzinha A USPz não mudou muito, né mano? Estruturalmente ela se manteve a mesma USP S USP silenciada P228 No CS 1.6 eu acho que Ela deve ser... Não sei É, tá bom Equivalente a P250 É provável No CS CS 1.6 T228 também Será que é a P250 no CS GO? Ah sim Cara, é a P250 Nossa, eu amo jogar de P250 Ó, Desert Eagle Nossa, igual ao CS GO Quando acaba a bala fica aberta ali Nossa, a do... A do CS está muito igual à do CS, cara Nossa Eu achei pelo menos Louco, 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 louco Dual Beretas Nossa, essa animação da Dual Beretas Tá zica, cara Tá mais legal que a do CS GO Caraca, mano A animação do CS 1.6 Da Dual Beretas Na hora de recarregar É muito mais legal Dá um ligue nisso O cara gira uma Tá maluco Polui muito mais a tela, né? Óbvio Mas eu gostei Vamos lá 5.7 Ah, muito igual à do CS GO Não tem muita diferença Também A do CS GO é forte, hein, mano Nossa, o arma Eu já vi essa arminha fazer o estrago, cara M.3 O CS GO acredito que seja a XMM14 Ou a nova Não sei Eu acho que a XMM Não, acho que É a nova Putz É a XMM14 É a XMM14 É a nova Caraca, eu brisei Se alguém brisou comigo Comenta aí também Quero saber, mano Eu brisei total É a nova Essa é a XMM14, né? Automática É real Fui burro, né? Pra ser sincero Não brisei, não Fui burro XMM14 E a 2 automática E essa do CS Tá exatamente igual A do CS GO Olha o nome da arma O nome da arma era YG1265 É outra que faz um estrago aí Viu essa daí Meu pai amado Mech 10 Feio, hein? Parece um dinossauro Esquisita Vamos arrumar pra dano aqui Hum, não sei se vou conhecendo-se Outra e-mail que faz um estrago, mano Puxa Zinho, B Inferno Qualquer mapa com essa Mech aí É estrago Cara, aqui é uma parada Que eu acho que vocês não sabiam No CS Nós temos apenas Uma SMG silenciada Que é a MP5 Que no CS 1.6 No CS GO A MP9, né? A respectiva MP9 No CS GO Também era silenciada Olha o tiro Parece raio laser, mano Que loucura E no CS GO Ela não Não é silenciada A arma que fez estrago aí Nesse último Major Viu, guys? MP5 Que não foi lançada De início no CS GO Chegou depois só em 2018 Seis anos depois que o jogo Havia sido lançado Ela não era silenciada E veio pro CS GO silenciada Coisas que não dá pra entender Que bizarro, mano Como assim, Valve? O que era silenciado Vem sem o silenciador O que não era Vem com Bizarro Aí é o MP MP braba Gosto de MP, viu? Gosto bastante De jogar de MP, mano Que é do CS GO P90 Com uma espécie de scope Ali em cima 100% ilustrativo, né? Eu acho A do CS e o Cersei também Tem um scope ali, cara Que bizarro, mano E a do CS Não tem o mesmo scope, né? Um pouco Um pouco não Totalmente diferente Galio Nossa, que galio é essa Do 1.6 Meu pai Detalhe de madeira Parece uma arma da segunda guerra A do Cersei também É a mesma coisa E a do CS Odeio É uma das armas Que eu tenho mais dificuldade No CS GO Famas não Famas eu gosto Famas eu acho muito Muito boa Arma muito Muito boa mesmo E não mudou muito, né? Do CS 1.6 Do CS GO Não mudou quase nada Famas eu acho que é isso AK-47 ao corte do homem God God demais Essa não tem o que mudar, né? Perfeita assim Clássica Não pode faltar no game Essa é do Cersei Cônica E a do Cersei Chegou uma das mais bonitas Até pra você Encaixar umas skins Legal também Bem bacana M4 a 1 Sem o silenciador Com o silenciador Ele encaixa Mal rapidinho, né? Com Um encaixa Ele já vai O CS GO demora um pouco mais Ele vai rosqueando Deixa eu ver no CS É só uma colocada Ou tem que roscar Só uma colocada Acho que essa é a principal diferença No CS GO ele tem que rosquear Demora um pouco mais Lembrando que não há vantagem nenhuma No CS GO em você tirar o silenciador Da USP ou da M4 a 1S Não dá mais dano Quando eu comecei a jogar CS Eu achava que tirar o silenciador Dava mais dano Porque eu achei que quando era criança No COD tinha uma fita dessa Só que não Não dá mais dano Você faz mais barulho E perde um pouco da precisão Então não tirem o silenciador Da M4 a 1S Nem da USP, tá? Não faz sentido nenhum Rapaziada Nenhum Postei um vídeo sobre 5 coresados do CS GO No canal E aí eu falo sobre Enfim Essa curiosidade aí Que é importante Olha a Scout Scout toda feinha Tadinha Nossa Assim tão Com scope minúsculo Parece que tem problema A Scout do CS é muito mais legal Faz muito mais sentido Essas daí estavam Esquisitas demais A do CS dá um Arregaço Muito mais louca Muito, muito mais louca E temos A SG É a Krieg Nossa, que esquisita também Olha esse tanque de guerra Do CS Ou é uma caixa Tá maluco Parece que tem dois olhos ali Muito feio Meu Deus do céu Aqui uma Krieg já Mais parecida com a do CS GO Olha o Zoom Esse era o Zoom Da Krieg Da Aug Enfim O Zoom de tela inteira Não um scope Que abre ali com o Zoom Que bizarro E a do CS GO Melhor de todas Que no 2018 Estava no meta Sei quem acompanhava A CS GO na época Mas quando a lava Baixou o preço Da Krieg Teve um Major Que os jogadores Só utilizavam Essa arma Ó Aug Olha esse fundo Que horroroso Olha o Zoom Olha o Zoom Meu pai Amado O fundo mais bonitinho Aqui do CS Surce Fazendo aí um pouco Mais de sentido A NEC do CS 1.6 Parecia um mapa de carne Não tem como CS GO Arrasando Como sempre Olha esse fundo Olha esse mapa Ali Né mano CS GO A uma obra de arte Guys Não tem como negar Não tem como negar AWP Outra arma importantíssima Outra Outra arma Icônica aí do jogo Da hora Essa forma de recarregar Gostei Ele poderia ter mostrado O Zoom também O Zoom de cada De cada WP De cada jogo Pra comparar Mas só do 1.6 Que muda Do CS É praticamente igual Do CS GO Nossa Olha o nível De ralismo Ali do Da luneta Sensacional E agora As TEC G3 SG1 É até que O TEC Do lado TR Né G3 SG1 Também Uma Para trem Isso Né O CS GO Conhecemos Legal 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 Bacana E A SG550 Ué É a SCAR No CS Acho que é a SCAR Né No caso Essa arma não tem No CS GO SG550 É a SCAR A SCAR Bizarro E aí As pesadas As pesadonas Lá A arma do Rambo M249 Será que um dia Isso vai entrar no meta E iremos assistir Um major Onde os jogadores Realmente compram Essas armas Para jogarem De maneira Série Com elas Não é possível E é de CS GO Nossa Esse spray É horrível E é as faquinhas Padrões Dos S1.6 A famosa Classic Knife Que depois veio Para o CS GO Como skin No CS Surf Também A Classic Knife No CS GO As facas padrões São outras Em 2018 Especial 20 anos De CS 2018 ou 2019 Boa pergunta Especial 20 anos Da franquia CS A Valve Foi lá E lançou A CS 20 Case Onde você Teve a possibilidade De ter a faca Do CS 1.6 Com skins Sensacional Rapaziada É nítida É uma evolução Do CS A forma Que o CS Chegou É superior Aos outros jogos Enfim Incomparável Não tem nem muito O que comentar Tenho só dois pedidos Rapidinho aqui Para vocês De verdade Primeiro Me siga aqui No Instagram Arroba Cachorro 337 Estou verificado Estou muito feliz Então me segue Lá no Instagram Vou começar a postar Um conteúdo Exclusivo Eu sei que eu Já tinha dito isso Antes e não fiz Mas agora Eu vou fazer de verdade E se inscreva no canal Para me ajudar A realizar o meu sonho De bater 1 milhão de inscritos Faltam 290 mil Se você se inscrever Vai me ajudar muito Se você já é inscrito E chama um amigo Um primo Sei lá Apresentar o canal Para alguém Para essa pessoa Se inscrever também Aí você vai me ajudar Mais ainda E é isso aí Estamos juntos Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Faxão 337 Fá Tudou E é isso aí E é isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma